O Partido Nazista se tornou uma organização enorme e quando vemos suas táticas de propaganda política, fica claro quanto de dinheiro ele precisava. Mas como isso foi possível, sendo que a Alemanha estava subjugada economicamente desde o final da Primeira Guerra Mundial? Quem pagou pela enorme máquina de propaganda que ajudou Hitler a se tornar uma sensação midiática, viajar pelo país num avião particular e até criar um exército particular? Ele era respaldado pela petição assinada pelos políticos de extrema direita, industrialistas e banqueiros. Havia muita gente poderosa apoiando Hitler. Será que Hitler era manipulado por financistas e industrialistas obscuros que financiavam sua ascensão irresistível ao poder? Ou será que era Hitler quem fazia a manipulação? Quando começaram a falar que ele era um fantoche das grandes empresas, Hitler disse, venha ver as contas do Partido Nazista. Você verá que todo o nosso dinheiro vem das taxas de membresia. Agosto de 1936. O apogeu da glória e do poder dos nazistas. Hitler era o supremo Führer de um Reich alemão ressurgente. Sua economia e crescimento era admirada e invejada pelos líderes do mundo inteiro, que compareceram em peso à épica cerimônia de abertura da Olimpíada de Berlim. Nem mesmo os triunfos do novo astro do atletismo norte-americano puderam estragar a oportunidade de Hitler de se exibir no palco mundial. Poucos meses depois, numa nota no diário, o ministro da propaganda de Hitler, Josef Goebbels, refletiu inevitavelmente sobre a ascensão meteórica dos nazistas, desde a tentativa caótica de fazer um golpe de Estado e tomar o poder no fracassado putt da cervejaria de 1923. Éramos muito pobres. O Führer contou que pretendia se suicidar com um tiro, porque suas dívidas só aumentavam. Goebbels escrevia sobre uma época em que a ideia de Hitler como Führer da Alemanha era risível, quando o homem que se tornaria o supremo líder da Alemanha havia acabado de sair da prisão por causa do fracassado putt da cervejaria de 1923, que estava proibido de falar em público e lutava para evitar o racha no seu partido e o aumento da dívida financeira. Era o terceiro golpe devastador que Hitler havia sofrido durante a vida. O primeiro foi a perda de sua mãe, vítima de câncer de mama, quando ele tinha apenas 18 anos. E o segundo foi a humilhação da derrota para o Reino Unido, França e Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Àquela época, Hitler era um mero cabo do exército. Apesar de austríaco de nascença, ele havia provado sua lealdade à Alemanha e aos ideais prussianos, por sua bravura nas trincheiras. Não havia nenhum sinal nele de grandeza, exceto que ele havia ganhado a cruz de ferro. Quando ele entrou no exército alemão na Primeira Guerra Mundial, puseram uma espingarda na mão dele, lhe deram disciplina, o ensinaram a matar. E ele virou uma pessoa totalmente diferente no final da guerra. Depois da rendição alemã, Hitler temia seu futuro no exército. O único lugar onde ele, até então, havia encontrado o propósito e o reconhecimento que procurava. Mas a empobrecida e cada vez mais desesperada República de Weimar seria um solo fértil para suas ideias extremistas. Obviamente, nós vemos essas imagens famosas de pessoas empurrando carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar um pão e um pouco de presunto. Era um caos total. O país estava numa bagunça. Então, isso criou muito ressentimento. E o que estava emergindo na Alemanha era um grande fanatismo político. Então, o país estava ficando cada vez mais pobre e mais fanático. Era o solo fértil perfeito para um fanático como Adolf Hitler. Durante o serviço militar, Hitler havia mostrado que tinha o dom da oratória, com o qual ele havia abertamente expressado suas fortes crenças nacionalistas. Era uma coisa que o Heidsfier, o novo exército alemão, poderia aproveitar muito bem. No final da guerra, ele foi recrutado para a nova divisão de educação e propaganda do exército. Ele recebia um salário do exército e seu trabalho era falar com as tropas antes de serem desmobilizadas e mantê-las leais à Alemanha e ao exército, evitando que elas aderissem ao comunismo. E seu comandante era o capitão Maher, o primeiro a reconhecer o seu talento. O capitão Maher era um jovem oficial ambicioso, com o talento para escolher os agentes certos e selecionar as missões corretas. Essas habilidades renderam o posto de comando do Departamento de Educação e Propaganda em Munique. E ele foi o homem que, com a ajuda do Caixa 2 Secreto do Exército, deu início à trilha do dinheiro de Hitler. Em 1919, o Tratado de Versalhes havia imposto que o exército alemão ficaria limitado a apenas 100 mil homens. Para contornar esses termos, os oficiais em comando criaram uma reserva de dinheiro especial, que foi mantida embaixo do nariz da Comissão de Supervisão dos Aliados e financiou uma reserva secreta do exército chamada Black Heights Führer. A reserva era formada principalmente por organizações paramilitares particulares nacionalistas, compostas por soldados desmobilizados da Grande Guerra e conhecidos como Freikorps, que eram usados para combater e conter o número crescente de revoltas comunistas nas ruas. Não há dúvida de que esses grupos paramilitares eram financiados pelo exército, porque o exército tinha a intenção de inibir o socialismo. De certo modo, o exército alemão era como um Estado dentro de um Estado. Era como dizer, olha, nós mandamos aqui, queremos influenciar a escolha de quem governa a Alemanha. Foi por isso que o exército se envolveu. O Black Heights Führer também foi usado para se infiltrar em organizações políticas emergentes e bloquear aquelas que poderiam representar uma ameaça potencial ao exército ou apoiar aquelas que simpatizavam com seus objetivos, por exemplo, o Partido Alemão dos Trabalhadores. Mandaram Hitler ir a uma reunião desse Partido Alemão dos Trabalhadores liderado por Anton Drexler. E ele foi. Na verdade, era para ele agir como espião e colher informações. E foi assim que Adolf Hitler foi convidado para participar do Partido Alemão dos Trabalhadores, conhecido pela sigla DAP, que por fim se tornou o Partido Nazista. Karl Mayer confiou na capacidade de seu agente e pagou 20 marcos de ouro a mais por semana, além do salário, para que esse jovem cabo ajudasse na expansão do Partido Inexperiente. O investimento de Mayer valeu a pena. Em poucas semanas, Hitler organizou seu primeiro discurso público em 16 de outubro de 1919, diante de uma plateia de 111 pessoas. Em 20 de fevereiro do ano seguinte, mais de 2 mil pessoas ouviram a apresentação do programa dos 25 pontos do partido no Hofbrauhaus, em Munique. Hitler logo se tornou o famoso orador do partido, cativando plateias ávidas por alguém que pudesse mostrar uma nova direção. Em 1921, Hitler foi eleito líder do então renomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e sua rápida ascensão à proeminência seria anotado pelos primeiros potenciais financistas sérios do partido. Tendo ajudado a dar fama ao renomeado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, o astro da oratória, o cabo Adolf Hitler, atraiu a atenção de alguns círculos inesperados. Hitler já havia conseguido o apoio dos empresários locais nos primeiros anos, mas não eram grandes empresários, eram de empresas médias e pequenas. Dentre as empresas estava uma editora de Munique de nome Bruckmann, ou a herdeira do fabricante de piano Beckstein, que apresentou Hitler à sociedade de Munique e com certeza o ajudou financeiramente. Então havia aqueles que, além de financiar Hitler pessoalmente, também se tornaram captadores de fundos para o partido. O primeiro foi Dietrich Eckert, um dos membros fundadores do partido e uma figura paterna para Hitler, que apresentou seu protegido ao escalão mais alto da sociedade alemã. Depois havia Emil Ganser, o homem que apresentou os nazistas à comunidade empresária de Berlim, organizou palestras e viagens à Suíça para angariar fundos. Havia também Ernest Hanfstengel, que emprestou mil dólares americanos para tirar o jornal do partido da falência e se tornou um dos confidentes próximos de Hitler. Kurt Ludeck, um dande obscuro que fez uma pequena fortuna com jogos e com negócios suspeitos e se tornou o captador internacional de fundos e o homem que uniu os nazistas aos fascistas italianos. E também Max Irving Schubner Hitcher, um germano báltico que lutou contra os bolcheviques durante a Guerra Civil Russa e se tornou um elo importante com as famílias russas brancas exiladas por toda a Europa. Contudo, todo o dinheiro angariado ainda era insuficiente para cobrir todas as despesas crescentes do partido. Quando falamos das influências de Hitler em termos de dinheiro, precisamos ser claros sobre como o dinheiro era doado. E nesse sentido, estamos falando de quantias minúsculas. Isso ajudou Hitler a se manter. Hitler não tinha emprego e não pediu um seguro-desemprego, portanto, precisava de dinheiro. Doações maiores em pouco tempo começaram a surgir e quando chegaram, vieram de uma fonte improvável. Se lermos o New York Times, de 20 de dezembro de 1922, exatamente nesta data, saiu um artigo acusando ninguém menos que o muito, muito rico e um famoso industrialista americano, Henry Ford, de apoiar os nazistas. Dentre os primeiros apoiadores mais fervorosos e proeminentes no começo da década de 1920, estava Winfred Wagner, a nora do famoso compositor Richard. Enquanto viajavam pelos Estados Unidos no começo da década de 1920, os Wagner foram convidados para um jantar na propriedade do famoso fabricante de carros norte-americano, Henry Ford. Depois, quando entrevistada pelo escritor e historiador James Poole, a senhora Wagner confirmou os rumores. Durante as entrevistas com a senhora Wagner, que era a nora do compositor Richard Wagner, eu perguntei a ela, algumas pessoas acham que Ford deu dinheiro a Hitler. E ela respondeu, ah, eu sei que ele deu. Eu perguntei, e como você sabe? Ela respondeu, fui eu que intermediei. O dinheiro foi transferido por um funcionário de Ford, chamado Boris Brasel. O Brasel havia sido promotor russo e depois ele fugiu da Rússia. Escapou com sucesso e foi trabalhar para a Ford. Então, foi Boris Brasel que carregou o dinheiro dos Estados Unidos para a Alemanha, onde foi dado a Cyril Romanov, que era o pretendente ao trono, e passou o dinheiro para Ludendorff e, por fim, para Hitler. Nunca foi vista nenhuma prova disso, não havia documentos. Felizmente, eu tinha 20 e poucos anos quando entrevistei a senhora Wagner, e ela tinha por volta de 80 anos. Depois de alguns anos, ela faleceu. Então, ela era o último elo vivo que sabia disso. Um nome dessa transação secreta que depois desempenhou um papel crucial na trilha do dinheiro de Hitler foi Erich Ludendorff. O general Ludendorff, um herói de guerra alemão de grande reputação, se tornou um importante elo entre as organizações militares de direita, como os nazistas e os industrialistas proeminentes, como o magnata alemão do aço, Fritz Thyssen. Em 1923, ele encontrou Ludendorff, que naquela época era uma figura central do movimento nazista. E Ludendorff disse, escuta, por que você não vem ver um discurso do Hitler? E Thyssen obviamente pensou, ah, quem é esse cara? Eu nunca ouvi falar dele. Thyssen era extremamente antissocialista. Era também antiparlamentarista, e tinha altas expectativas de um líder forte restabelecer a Alemanha como a força política e militar e lutar contra a democracia social, os comunistas e os sindicatos. Eu segui seu conselho. Foi a várias reuniões públicas organizadas por Hitler. O que mais me impressionou foi a ordem que reinava nessas reuniões, a disciplina quase militar dos seus seguidores. A disciplina militar nas reuniões públicas de Hitler era mantida pela Sturmabtelung nazista, conhecida pela sigla S.A., a milícia paramilitar do partido que não só promovia a segurança nos comícios, como também era despachada para as cidades alemãs para provocar tumultos e depois suprimir brutalmente. Existe uma música famosa do Elton John que traduzida significa Sábado à noite, ótimo para lutar. Mas na República de Weimar, toda noite era ótima para lutar, porque havia lutas o tempo todo, uma violência tremenda. Foi o nacionalista alemão e confidente de Hitler, Kurt Ludeck, que fez esse bando brigão de nazistas alcançar um nível maior. Ele sozinho financiou os primeiros uniformes, armas e logísticas, e designou como chefe um velho camarada de Hitler e um dos primeiros membros do partido, o capitão Ernest Romm. Ernest Romm foi uma das figuras principais do Reichswehr do exército. Ele era, na verdade, o comandante de Hitler. Então ele já estava nesse partido alemão dos trabalhadores. Nós não sabemos se estava infiltrado no partido, mas há boas provas de que estava sim. Romm tinha um faro aguçado para negócios, e logo depois do final da Grande Guerra, ele ganhou uma fortuna contrabandeando armas para os Freikorps. Todas suas negociações eram clandestinas e totalmente ilegais. Sua eficiência em transportar armamento ilegalmente embaixo do nariz das autoridades conquistou para ele o respeito do Black Heights Führer, o que, por sua vez, permitiu que ele recrutasse soldados militares experientes para a causa nazista. Romm, sem dúvida, tinha acesso a armas. Ele tinha acesso a, por exemplo, era importantíssimo para Hitler conseguir mobilizar esses homens e ir de cidade em cidade. Romm tinha acesso a caminhões para suprir esses homens. Era uma figura importante desde o começo. Não existem provas, na verdade, ligando pagamentos do exército a Romm, e depois ele pagando soldos a essas tropas de assalto. Não. As tropas de assalto pagaram taxas de membresia para o partido nazista. E depois o partido pode ter ajudado com cerveja, o que teriam gostado, e comida. Mas o partido não era muito rico naquele momento para fazer nada. O partido não tinha muita reserva nos primeiros dias. Com Romm agora a bordo, e o eixo Thyssen-Ludendorf estabelecido, eles tinham o começo de uma rede de figuras militares de alto escalão e industrialistas que poderiam fornecer um fluxo estável de dinheiro e homens para a causa nazista. Fritz Thyssen, em particular, estava agora preparado para fazer uma grande aposta em Hitler e nos nazistas. Eu lhe dei cerca de 100 mil marcos de ouro. Essa foi minha primeira contribuição para o Partido Nacional Socialista. Esses fundos, no entanto, não entreguei nem para Hitler, nem para Schottmann-Hitscher, mas para Ludendorff, quem eu desejava que usasse da melhor maneira possível. Eu não examinei os detalhes dos planos expulsados por ele e Hitler. Eu já havia dito que não queria me envolver com política. E Hitler e Ludendorff tinham um plano audacioso para investir o dinheiro de Thyssen de imediato. Ele ficou sabendo da marcha sobre Roma de Mussolini, então ele sabia que o fascismo estava em ascensão. E começou a ter uma ideia semelhante, queria tomar o governo bávaro local e depois marchar sobre Berlim. Encorajado pela jogada dramática de Mussolini, Hitler saiu às ruas de Munique em 9 de novembro de 1923, com 3 mil soldados e suas tropas de assalto, apoiados por Ludendorff e outros nacionalistas proeminentes, exigindo que o Partido Nazista fosse empossado como novo governo da Bavária. Mas, diferentemente do Partido de Mussolini, não havia apoio público aos nazistas e não havia revolta popular em seu favor. Pelo contrário, a polícia armada foi enviada para dissolver essa revolta. A violência consequente causou 14 mortes nazistas e Hitler e seus colegas da liderança fugiram. Todos eles foram presos e processados como conspiradores por tramar um golpe contra o governo. Com Hitler na prisão e os nazistas desacreditados, ele e Thyssen tiveram que tomar caminhos diferentes. Mas não por muito tempo. Depois de cumprir nove meses de reclusão na prisão de Landsberg, Hitler sabia exatamente o que ele precisava fazer para restaurar sua fortuna e a dos nazistas. Hitler decidiu que ia parar de tentar derrubar o governo, porque percebeu que seria impossível sem o apoio do exército. Ele não podia tentar fazer isso através de uma revolta civil, então mudou de tática. Resolveu que tomaria a via legal até o poder. Ele ia criar agora um partido político de verdade, com taxas de membresia e organização. Ia lutar nas eleições, ia precisar de dinheiro, ia tentar vencer nas urnas e chegar ao poder legalmente. Agora isso é importante, porque ele desistiu de ser um lutador de rua e revolucionário para ser o manipulador. Seu único foco era fazer o partido nazista crescer. E ele era esperto para escolher bons empresários, como aliados. Por exemplo, uma figura central era um homem de nome Max Amann. Max Amann havia sido gerente de banco e sargento-mor de Hitler durante a guerra. Hitler escolheu as pessoas em quem poderia confiar cegamente. De fato, Max Amann não poderia ser um gerente melhor para o partido, já que ele era exatamente o oposto de Hitler. Ele era extremamente organizado e trabalhador, e sua experiência bancária permitia obter crédito em bons termos. Também foi confiado a ele a administração da imprensa de propaganda nazista. Enquanto Hitler pensava no conteúdo, Amann pensava em vendas e distribuição. E foi assim que ele teve uma nova ideia. A ideia da farsa do ponte da cervejaria, que nas mãos de Amann ficou mitificada como um ato de supremo autossacrifício de Hitler e dos nazistas. É por isso que eles eram políticos incríveis. Depois eles transformaram aquele desastre em um momento importante, um momento de triunfo, um momento central no estabelecimento desta nova religião política. Então, quando Hitler foi preso, parecia que ele tinha se tornado uma figura que era comparada com o Cristo. Ele estava sofrendo por sua política. Era ele próprio quem estava se sacrificando. Para os nazistas, não existia má publicidade. E Amann acreditava que eles poderiam aproveitar aquela oportunidade. Então, encorajou Hitler a trabalhar em sua autobiografia na prisão. O livro foi publicado no verão seguinte à libertação de Hitler, intitulado Mein Kampf ou Minha Luta. Hitler apostava no livro como um manifesto político para a nova direção do partido. Já Amann pensava nos lucros. Embora seu impacto inicial tenha sido decepcionante, com o tempo rendeu milhões para Hitler. Na verdade, Mein Kampf não vendeu muito bem no começo. Acho que vendeu cerca de 10 mil exemplares entre 1925 e 1927. Não foi um best-seller, digamos assim. A reação indiferente ao Mein Kampf deixou Hitler num beco sem saída. Visto que o partido nazista ainda estava interditado, como ele poderia enviar essa mensagem para o povo alemão? Em fevereiro de 1925, o governo bávaro concordou em extinguir a interdição do partido nazista com certas condições. Condições às quais Hitler, em sua empolgação, descumpriu em 24 horas o seu primeiro discurso público. A interdição foi imediatamente reinstaurada por mais dois anos. Foi um período muito difícil para ele. Ele saiu da prisão depois que a recuperação alemã havia começado. A moeda estava estabilizada e a economia estava indo muito bem. Consequentemente, um partido como o de Hitler não atraía muitas pessoas. Como o Hitler estava proibido de falar em público, ele recorreu a pequenas reuniões secretas realizadas em salas minúsculas e isoladas, com empresários e industrialistas selecionados. Mas essa tática não trouxe resultados inicialmente. Empresas grandes não queriam se envolver com alguma coisa que poderia lhes render má publicidade. O que sabemos é que os principais industrialistas do período da República de Weimar apoiavam os partidos tradicionais. Não os partidos socialistas, mas os partidos liberais, os partidos conservadores. Por que iam querer se envolver com o partido nazista? Não daria em nada. Era só um grupo de pessoas sem importância nas ruas. Uma empresa respeitável não ia querer se envolver com isso. Mas numa tarde de primavera de 1927, enquanto fazia um discurso secreto em Essen, houve um homem que deu ouvidos a Hitler e decidiu levá-lo a sério. Emil Kierdorf, de 80 anos. Emil Kierdorf foi talvez um dos mais famosos empresários alemães de mineração, um dos líderes da indústria de matéria-prima. Kierdorf era um monarquista leal, antirrepublicano e antidemocrata. Kierdorf e Hitler se encontraram pela primeira vez em 4 de julho de 1927 na casa de campo de Buchmann, em Munique. O barão da chaminé como Kierdorf era conhecido ficou muito impressionado de modo favorável com a visão de Hitler e ficou curioso com o que mais ele poderia ouvir pessoalmente. Hitler fez o que Kierdorf pediu e escreveu o livro intitulado Der Wig zum Wiederaufstieg, ou O Caminho para o Ressurgimento. Como parte do conteúdo não era considerado apropriado para os membros da classe trabalhadora do partido, ele foi mantido em sigilo e distribuído para alguns poucos privilegiados. Kierdorf, que se tornou membro do partido em agosto daquele ano, entregou pessoalmente o livro aos seus colegas e clientes mais íntimos. O barão da chaminé também apresentou Hitler a seus colegas de negócios mais próximos em reuniões formais realizadas em sua casa. Nessas oportunidades, Hitler teve a chance de usar seu charme persuasivo para explicar seus planos para o futuro da Alemanha. Hitler era arrogante para muitos membros da elite alemã. Alguém que nem tinha um diploma escolar de verdade. Hitler era, a princípio, considerado um novo rico, mas ele conseguia impressionar empresarialmente com seu conhecimento do estado da economia da Alemanha. Apesar de Hitler ter causado uma boa impressão, essas reuniões não deram nenhum resultado financeiro, além das contribuições regulares de Kierdorf. E Kierdorf não contribuía apenas por bondade do seu coração. Ele tinha uma agenda e um plano bem específicos para o partido. Ele começou a infiltrar sua gente no partido e tentou impelir os nazistas para uma direção mais pró-capitalista e pró-mercado. Era uma coisa de que a facção trabalhadora do partido, liderada por Gregory Strasser, não gostava e resistia. Acostumado a fazer tudo do seu jeito, em 12 de agosto de 1928, Emil Kierdorf escreveu a carta de desligamento do partido nazista. Os nazistas haviam perdido seu principal benfeitor. No entanto, a situação estava prestes a melhorar para eles. Em 1928, o partido nazista recebeu 2,8% dos votos. A estratégia de subir ao poder pacificamente não estava funcionando. Mas em 1930, os votos aumentaram para cerca de 12% e cerca de 6 milhões de pessoas votaram para os nazistas. O que aconteceu foi um colapso econômico global. Em 29 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores norte-americana quebrou e a Grande Depressão teve início. A Alemanha estava numa crise econômica profunda, como nos bons velhos dias antes do push da cervejaria, quando os nazistas haviam começado a ficar populares. Havia um temor crescente entre os fazendeiros, artesãos e varejistas de perder seu ganha-pão. Isso reforçou as restrições e ressentimentos já existentes para com a República Democrata. Por causa dessa situação política muito difícil, o governo do Reich não conseguiu também enfrentar a crise de modo eficaz. Por outro lado, até aceitou para forçar uma redução e, por fim, a abolição das indenizações de guerra. Então, Hitler foi, sem dúvida, o maior beneficiário desta grande crise econômica dentre todos os políticos alemães. O medo e a agitação crescente com o declínio econômico funcionaram como imãs para a causa nazista. Quando surgiu a oportunidade de compra da recentemente desocupada Palais Barlow em Munique, mansão batizada em homenagem ao proprietário inglês, Hitler enxergou como o lugar ideal para a nova sede do partido. Porém, mais uma vez, o dinheiro era um problema. Hitler procurou de novo Kierdorff atrás de dinheiro e Kierdorff enfrentava problemas empresariais. Então, Kierdorff o passou para Thyssen. Kierdorff organizou uma reunião com Fritz Thyssen e Rudolf Hess no fim de 1928, mas Thyssen não estava tão empolgado para doar seu dinheiro. Então, optou por facilitar um empréstimo bancário generoso de um banco holandês. Thyssen estava de novo na trilha do dinheiro de Hitler. Então, ele se tornou muito, muito rapidamente um grande financiador do partido nazista. E até admitiu isso em sua biografia. Ele a denominou Eu Financiei Hitler. Ele afirmou que doou mais de um milhão de marcos para o movimento nazista. Então, o dinheiro de Thyssen era muito importante. Em 1929, quando a Alemanha não estava pagando os empréstimos, os aliados reorganizaram o sistema de pagamento no que ficou conhecido como Plano Young. Embora tenha reduzido a dívida, foi um fardo mais pesado para o país em longo prazo. E muitos alemães, principalmente do mundo dos negócios, eram contra isso. Thyssen era um deles. E foi quando ele decidiu se juntar aos nazistas com um antigo aliado político dele, o líder do Partido Popular Nacional Alemão, Alfred Hugenberg. Hugenberg era um homem rico, não industrialista, mas era um magnata das comunicações. Ele tinha cinemas e jornais por toda a Alemanha. E ele era realmente o líder da direita nacionalista. Thyssen e Hugenberg já tinham a maior organização paramilitar de direita do país, denominada Stahlhelm, e a Liga Pan-Germânica numa coalização contra o Plano Young. Mas eles sentiam a falta do apoio da classe trabalhadora, que Hitler e os nazistas poderiam emprestar para sua causa. Embora a aliança com os nazistas tenha ajudado a criar uma coalização muito maior contra o Plano Young, essa aliança deu a Hitler o que ele ansiava, a estabilidade financeira. Daremos continuidade à nossa propaganda à custa dos soldos. Pelo menos estamos ganhando acesso aos fundos que até agora eram reservados para os nacionalistas alemães. Em 9 de julho de 1929, Hitler e os nazistas participaram do comitê para apoiar uma nova lei, a Lei contra a Escravização do Povo Alemão, projetada para minar e, por fim, destruir o Plano Young. A Lei da Liberdade, como ficou conhecida, pedia não só a rejeição do Plano Young, como também o cancelamento imediato de todas as indenizações de guerra. A lei foi submetida ao voto popular no referendo nacional realizado em 22 de dezembro daquele ano. Hitler apareceu nos cinejornais e em todos os cinemas de Hugenberg e foi um grande avanço. Embora a Lei da Liberdade não tenha sido aprovada, os nazistas tinham muitos motivos para comemorar. A fama, o número de membros e o dinheiro deles haviam crescidos como nunca. Quanto piores as coisas ficavam com a Grande Depressão, melhor era para os nazistas. Quando, em setembro de 1930, o governo entrou em colapso por causa da crise econômica e novas eleições foram convocadas, os nazistas se tornaram o segundo maior partido no parlamento, com 107 cadeiras. E nesse período, a mensagem de Hitler começou a se espalhar. Eu sou o Salvador. E se espalhou primeiro, não nas cidades, mas nas áreas rurais, porque as áreas rurais sofriam ainda mais com a depressão. O sucesso nazista nas eleições atraiu a curiosidade de uma figura proeminente que mudou as políticas econômicas nazistas, o presidente do Reichsbank, Hjelmar Schott. Como dissem os nacionalistas, o próprio Schott era um crítico do Plano Young e renunciou o cargo de presidente do Reichsbank no fim de 1930 e começou a viajar o mundo fazendo campanha contra. Durante uma viagem aos Estados Unidos, Schott leu Mein Kampf e começou a ver Hitler e a situação na Alemanha de uma perspectiva diferente. Desde 1932, Schott tentou influenciar a convicção política de Hitler como conselheiro informal de Hitler e tentou treinar Hitler para ser um futuro chanceler econômica e politicamente simpático. Depois de voltar à Alemanha, Schott foi a um jantar na casa de seu amigo, o gerente de banco Emil Georg von Strauss. Entre os convidados, ele encontrou alguém que já era uma figura proeminente na trilha do dinheiro de Hitler, o ars da aviação da Primeira Guerra Mundial transformado em socialite político-nacionalista Hermann Göring. Göring foi, em 1923, representante de algumas empresas de aviação no exterior, principalmente na Suécia. Göring também tinha boas relações em círculos comerciais por causa do seu histórico social e era considerado nos círculos comerciais como sensato e favorável ao comércio. Göring, o ars da aviação da Primeira Guerra Mundial, era uma figura famosa e, ao lado de sua esposa aristocrática, Kering, eram socialites ativos que podiam andar em círculos ainda mais próximos de Hitler. Ele provou ser uma peça fundamental no plano de Hitler para alcançar grandes empresas. Em 5 de janeiro de 1931, os Göring fizeram um jantar de Ano Novo em sua casa extravagantemente reformada. Entre os convidados estavam Thyssen, Adolf Hitler e Heoan Schott. Foi a oportunidade ideal para Hitler impressionar, e ele não decepcionou. Tudo o que ele disse, ele declarou como verdade irrefutável. Mas suas ideias não eram irracionais. Com o ex-chefe do Hartsbank agora do seu lado, junto com um dos principais industrialistas e herói de guerra do país, Hitler estava finalmente progredindo. 1931, foi o ano quando Hitler intensificou sua aproximação das grandes empresas. Cruzando o país de lado a lado, ele parava em todos os lugares que podia para promover palestras públicas, recepções e jantares, tentando forjar novas alianças e angariar doações para o partido. O grande avanço que Hitler teve foi quando Fritz Thyssen conseguiu um discurso para ele no Clube das Indústrias em Dusseldorf. Era onde todos os grandes industrialistas estavam. Então Hitler teve a chance de falar com os homens mais abastados da Alemanha e precisava de dinheiro. Em 27 de janeiro de 1932, Thyssen apresentou Adolf Hitler para alguns dos homens mais ricos da Alemanha. Certamente, muitos convidados fizeram doações generosas, mas alguns se filiaram ao partido nos dias seguintes e seu apoio cresceu com o tempo. Em 1932, o partido nazista estava muito melhor financeiramente. Ele havia se expandido e consolidado e seus problemas financeiros estavam prestes a serem resolvidos. Ele tinha muitas responsabilidades, empregava milhares de pessoas. Cada distrito conhecido como Gal tinha pelo menos mil pessoas trabalhando para o partido nazista. É muita gente para cuidar, mas o partido precisava continuar crescendo. Naquele ano, Adolf Hitler decidiu fazer sua jogada mais ambiciosa até então, concorrer nas eleições presidenciais da Alemanha. E quando ele soube que poderia fazer campanha por apenas sete dias para o segundo turno, pensou no modo ousado de alcançar a maioria das pessoas naquele curto tempo. O avião. Através dos contatos de Goring na indústria aeronáutica, a empresa Lufthansa concedeu uma aeronave para o uso exclusivo de Hitler para que ele conseguisse cruzar o país mais rapidamente. Ele também teve a boa ideia de divulgar esse voo na mídia produzindo o filme Hitler-Uber Deutschland. Deste ponto de vista, Hitler era, poderíamos dizer hoje, o mestre de cross-marketing e integração de mídias diferentes. Esse voo foi financiado por doações pequenas e médias ao partido nazista, mas também se autofinanciou parcialmente. O motivo para isso era porque o partido também cobrou entrada em seus eventos de campanha. E nos discursos de campanha de Hitler foram cobrados 50 Fênix. Como Hitler às vezes contava com dezenas de milhares de ouvintes nesses discursos, muito dinheiro foi arrecadado, de modo que essa campanha teve a possibilidade, em princípio, de se autofinanciar. Apesar do imenso sucesso e da popularidade da campanha de Hitler, ele perdeu por pouco para o presidente em exercício, Paul von Hindenburg. Porém, esse enorme investimento recompensou nas eleições federais três meses depois. Ele teve 37% dos votos. Mais de 12 milhões de pessoas votaram no nazismo por livre arbítrio. Agora, os nazistas começaram a atrair os trabalhadores administrativos das grandes cidades, funcionários públicos da classe alta, e atraíram pessoas do escalão mais alto da sociedade. Não porque eles estavam perdendo seus empregos, mas porque temiam perdê-los. Mas, apesar do aparente sucesso, essa eleição teve um gosto amargo para Hitler quando o presidente Hindenburg se recusou a nomeá-lo chanceler, preferindo o líder do Partido Conservador, Franz von Papen. O curso das duas campanhas eleitorais havia deixado o partido nazista precisando desesperadamente de mais fundos. E, para piorar, seu principal benfeitor, Fritz Thyssen, estava com problemas financeiros e teve que estatizar parte do seu império para evitar a falência. Contudo, os nazistas eram agora o partido mais forte do parlamento, e eles não hesitaram em usar sua influência para tirar vantagem política e econômica. Hitler era muito bom mesmo em tirar dinheiro das pessoas. Então, de certo modo, é como uma operação da máfia. Sabe, dá dinheiro para nós, senão, você sabe, coisas muito ruins podem acontecer com você. E foi quando um dos maiores conglomerados industriais da Alemanha entrou na trilha do dinheiro de Hitler, o enorme cartel de empresas químicas IG Farben. Fundada em 1925 com a união de seis principais companhias químicas, a IG Farben se tornou uma das maiores corporações industriais da Europa. Mas ela tinha um problema. Ele fazia um corante alimentício chamado amarelo-manteiga, que era posto na manteiga da maior parte da Europa. E descobriu que os funcionários que manuseavam esse corante estavam pegando o câncer numa taxa muito maior que o público geral. Isso estava prestes a estourar como um escândalo no Reichstag. Então, ela procurou os nazistas e disse, se conseguir abafar isso, nosso dinheiro vai para vocês. E esse foi o começo de talvez a parceria mais famosa com as grandes empresas durante o Terceiro Reich e a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma empresa que realmente se envolveu com o regime de Hitler. Ela ajudou a financiar o campo Auschwitz-Birkenau. Podemos dizer que foi uma atividade estatal e de iniciativa privada na qual a SS e a IG Farben uniram suas forças. É uma empresa que podemos chamar de parceira no crime. Com o respaldo da IG Farben, os nazistas usaram sua força no Reichstag para derrubar o governo de von Papen num voto sem confiança. Novas eleições foram convocadas e Hitler e os nazistas foram novamente os vencedores, embora com uma maioria levemente reduzida. Foi quando Fritz Thyssen e Hielmar Schacht puseram em prática uma estratégia crucial para pressionar o então presidente Paul Hindenburg a nomear Hitler's chanceler. Eles redigiram a petição intitulada Industrial Enem Gaba. Essa petição havia encontrado muito menos apoiadores do que os autores Fritz Thyssen e Hielmar Schacht esperavam. Naquele tempo, a maioria da elite econômica alemã não queria se comprometer com o chanceler Hitler, porque ele ainda era considerado imprevisível e eles não sabiam se ele usaria seu poder com responsabilidade. O antigo presidente mais uma vez se recusou de forma obstinada a nomear Hitler chanceler. Apesar de ter ganhado a última eleição, Hitler estava numa situação muito pior que antes. Para conquistar novamente a iniciativa política, ele precisava de um milagre. E o santo que fez esse milagre foi ninguém menos que o ex-chanceler von Papen, quem os nazistas haviam ajudado a derrotar no verão anterior. Von Papen estava desesperado para encontrar um caminho de volta ao poder e achou que poderia ter êxito convencendo Hitler a aceitar ser vice-chanceler do Estado, sendo ele o chanceler. Mas Hitler estava pronto para esta oferta e disse a von Papen que só concordaria com tal acordo se ele, Hitler, fosse nomeado chanceler e von Papen vice-chanceler. Von Papen, ingenuamente pensando que com a ajuda de Hindenburg conseguiria controlar Hitler e os nazistas, estupidamente concordou. Em 1933, von Papen desejava apoiar um governo com Hitler. Como chanceler, Hitler sempre dizia tudo ou nada. Ou eu viro chanceler do Reich ou permaneço na oposição. Von Papen e Alfred Hülkenberg aceitaram. Agora sabemos que foi um grande erro. Depois de 13 anos de luta por cada centavo para manter o partido vivo, a ascensão de Hitler ao poder foi conquistada com uma coisa que nenhum dinheiro no mundo podia comprar. A ingenuidade de von Papen. Poucos dias depois, von Papen se encontrou com o presidente Hindenburg para expor o seu caso. Ele falou para Hindenburg, em seis meses vamos deixá-los encurralados como um rato. E Hindenburg respondeu, tá bom, eu vou fazer isso, mas Deus me ajude se estiver errado. Deus o ajudou de fato. Seu único consolo foi que não viveu para ver a catástrofe que ele havia iniciado. E aí